Bom, aqui ó pessoal, pra tirar a dúvida, ó, pra não deixar no ar, 4PK 800, tá? Essa aqui é da Tracker, e aqui é uma 3PK, tá? Então tá errada a correia, igual ela não tá certa porque foi botado lá, mas eu tenho 4 risco aqui, ó, eu tenho 4 risco, se eu botar essa correia aqui, ó, ela vai encaixar, né? Deixa eu só botar aqui pra ver se ela encaixa, olha ali, ó, tá vendo ali? Encaixou certinho, ó, deu pra pegar lá? Aí, ó, tá vendo lá? Encaixou certinho, e aqui, deixa eu aumentar ela, tá amarrada aqui, deixa eu ver se ela pega aqui também certinho, ó, e aí, ó, foi feito por aqui, tá? E essa aqui, que tava ali, a gente já vê, ó, que fica um risco sobrando, ó. Olha lá, vou passar pro outro lado agora, ó, ela, ó lá, encaixou lá, mas fica um risco sobrando, então, ela é uma 4PK, então ela tá errada. Isso aqui a gente já vai deixar sobreaviso aqui pra rosa, pra nós começar a notar isso aí, e a rosa começar a deixar já tudo esclarecido, né, pra depois não ficar pra última chamar, ó, beleza? Chapeuzinho cinza. Não é o chapeuzinho vermelho, chapeuzinho cinza. Credo. Ó, pessoal, aqui, assim, ó, essa aqui é 16.00. 6PK. É, 6PK. Essa aqui, ó, não sei se vai dar pra ver ali, ó, 6PK 1570. Essa correia aqui é uma que nós já comprimos aqui pra botar numa outra caminhoneta aí, né, e ela é original GM, tá? Então, essa aqui é a certa, a correta, a correta. É, daí nós estamos mostrando aqui as... Deixa eu botar debaixo da luz aqui, que vai dar pra ver melhor, né? Aí, ó, pessoal. Olha aí, toda esfarrapada a correia. Mas lógico que tem que estar esfarrapada, né, porque tá tocando, tá tocando um, uma parte em cima da outra. Outra coisa errada aqui, pega a lanterna ali pra nós. Outra coisa errada aqui, ó, pessoal, olha aqui, ó. Um rolamento tocando no outro aqui, ó. Esse rolamento de baixo aqui tá errado, não é do carro. Tá? Eu vou tirar ele aqui, depois eu vou pegar um original aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui também não é original que tá aqui, ó. Só o suporte. Aqui já foi trocado o rolamento e não foi trocado a peça ali. Vamos ver se ela não tá inclinada. Se ela não tiver estragada, a gente consegue trocar. O que que acontece com esse rolamento aqui? Ele toca. Ele é largo demais pra lá. Então, teria que botar um calço nele pra ele ficar mais pra fora. E o de... Esse daí é o... É, tudo. O rolamento tá errado aí. Os dois aqui tão errados. Esses dois aqui. Beleza? Deixa eu ver o que... Não, esse aqui tá bom, ó. Esse aqui tá legal. É só esses dois aqui, ó. Isso aí a gente vai botar na OS aí. Pra depois a gente fazer o orçamento. Pra gente orçar o barato aí. Pra ficar barato, né? Porque, poxa vida, tem bastante coisa errada aí. Tá desgravando? Tá aqui, ó, pessoal. Igual ele tá estragado, tá, pessoal? Ó. Tá? Mas ele não é daqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Eu tenho um usadinho aqui, ó. Que também tá estragado. Eu só guardo pras pessoas verem. Tá vendo aí? É diferente o rolamento. Até que a altura bate. Quase bate a altura. Mas eu preciso esticar isso aqui, pessoal. E pra isso eu preciso essa chave aqui pra fazer o... Porque por aqui eu não consigo fazer. Tá? Então tá errado. Não tá certo. Aqui também, ó, pessoal. Não sei se vai conseguir... Deixa eu ver na câmera. Ah, dá pra ver, sim. Ó lá, ó. Tá vendo ali onde ele tá tocando? Tá tocando ali. Ali, ó. Olha onde ele tá? Outra parte que tá tocando, ó. Tá? Não tenho mais separador nessa ponta. E nessa aqui eu tenho separador. É assim que identifica... Dá uma chegadinha mais perto ali. Ó, tá vendo ali o separador, ó, pessoal? Tá vendo? Eu vou virar ele, ó. Ao vivo. Não tem mais o separador. Tá? Então isso aqui... Ele já é. É, isso aqui tem que botar lá. Por isso que a correia tava errada. Ah, correia, né? Não mostrando a correia. Ah, não. Acho que mostramos, sim. A correia. Ah, é. Mostramos, mostramos. Os pedaços. Ah, por isso que eles mudaram o tamanho da correia. Porque eles não conseguiram arregular a esticagem. Que há um procedimento pra fazer nessa correia. Vamos ver se no final der tempo. É que aqui é difícil de mostrar. Aqui é difícil de mostrar o procedimento que não consegue gravar aqui quando tá montando. Ah, provavelmente eu vou mostrar isso aí quando eu for montar a caminhoneta do Joab. Então fica no bico aí, tá? Quando eu for montar esse motor, vira ali e mostra aí, ó. Tá todo o motor desmontado aqui, ó. Esse motor aí, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Vocês ficam cuidando aí que a caminhoneta do Joab, quando eu for montar, eu vou mostrar o procedimento de esticar essa correia de novo em vídeo, tá? Porque eu já tenho no canal, ó. Se alguém procurar lá, é mil e poucos vídeos, né? Enfim. A gente já passou de mil... De mil vídeos no YouTube, tá, pessoal? Então, mas tá lá. Você entra pra facilitar, você bota lá na playlist, lá. Tracker motor turbo... TDI, né? Turbo intercalado. E injetado, né? Injeção, turbo intercalado, uma coisa assim. Tá? Então a correia aqui também tá errada. Então aqui já vai no orçamento também. Correia, tensionador e aí por gente. Beleza? Bom, aqui, pessoal, travado lá embaixo. É difícil de ver lá onde é que... Só entra a mão e o travador lá. E aqui deu certo também, tá, pessoal? Entrou, encaixou direitinho, ó. Ó, encaixou direitinho. Então tá no ponto, beleza? Era só isso que nós queríamos saber. Então tá aí, pessoal. Vamos tirar a correia fora. Aqui parece que tá tudo certo. Vamos tirar a correia fora. E vamos continuar a desmontagem. Esse lado aqui nós já temos tudo mais ou menos desligado. Falta só te desligar o cano lá. Mais um cano. E aqui a gente tem que soltar a surdina, né? Pra gente puxar o cabeçote fora. Beleza? Bom, aqui mais BO, pessoal. Mais BO. Aqui desse lado aqui, ó. Eles amarraram com cinta. Tenta clarear um pouquinho mais aqui. Mais por cima da câmera. Isso. Aqui, ó. Tá? Tá amarrado com cinta aqui, ó. E parece que ela foi feita um conserto aqui no flange aqui embaixo. Tá? Então a gente vai... A gente vai ver se precisa esse flange aqui. Eu tenho um inscrito do canal aí. Que tem esses flange aí que ele desenvolveu em... Ele desenvolveu aí em alumínio, tá, pessoal? E ele já me ligou umas duas vezes. O dia que eu precisasse ligar pra ele, tá? Então eu posso entrar em contato com ele. E ver o preço que ele quer. Beleza? Mas ali provavelmente tem um BO. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. Eu não consigo montar uma coisa colada. Aparentemente que eu tô enxergando tá colado. Então a gente vai tirar. A gente vai ter ele na mão aí pra ver direitinho. Mas ele colado ali. Isso aí não deixa uma confiança no carro pra andar. Até nem sei como estourou. Porque a pressão que tava aí, né? Mas quem decide tudo aqui é o Nestor, né? Ele que vai... Vai dizer se a gente troca ou não troca. Se a peça for boa. Eu não tive a peça na mão ainda de alumínio, né? Se ele topar em trazer. Sem compromisso. E a gente vê que é uma peça que bate certinho. Ela foi copiada, tá? O cara de um torno CNC fez ela. Pegou um torote assim. E usinou num torno CNC. E ele fez. Beleza? Bom, aqui pessoal. Deixa eu só tentar mostrar pra vocês. Que aqui fora... Acende essa luz aí. Fica bem mais clara a banca. Vamos ver se vai dar diferença. Dá diferença. Tá, pessoal? Olha o óleo aqui dentro. Empossado. Mas uma coisa que chama atenção é isso aqui, ó pessoal. Vocês dão só uma olhada. Foi botada uma junta de... De papel aqui. Que eu até vi o silicone. Eu digo, nossa, mas meter o silicone... Custa fazer uma juntinha de papel, né? Não, mas tem a junta de papel. Pra vocês olhem isso aqui na entrada de ar do carro. Aqui tá tirando 20% na entrada de ar. Aqui eles colaram a... A entrada de ar lá da... Cara... Tem umas coisas aqui que não tem explicação. Outra coisa que eu quero mostrar. Que antes eu tava mostrando as polias. Que eu me esqueci. Eu até tinha trazido a chave de fenda pra cá. E tinha me esquecido. Ah, eu não é que eu tinha me esquecido. Eu ia pegar uma polia. Olha lá, pessoal. Aqui é pra ter uma borracha aqui. Tá? De ferro. Credo. Tá vendo? Ferro. Essa polia aqui, pessoal. Ela foi enchida... Com uma parte metálica aqui dentro. A gente já pegou outras polias disso aí. E a nossa experiência é o seguinte. Essa polia, ela vem balanceada de fábrica por esses furos aqui, ó. Que vem aqui. Aqui atrás não tem nenhum. Depois que bota isso aqui, não é querer falar nada. Aqui os pedaços aqui foram até perdidos o pedaço, ó. Então, fica desbalanceado essa polia aqui. Essa pequena aqui tá boa. Só tirar os parafusos ali, não tem problema nenhum. Tá? Isso aqui é uma polia que eles chamam polia damper. É... É damper? Nossa, é tanto nome que às vezes a gente fica até na dúvida. Tá? Mas é uma polia que ela vem com recheio de borracha. Eu vou fazer uma pausa aqui e já vou mostrar uma nova aqui pra vocês. Aqui, ó, pessoal. Eu tô com uma polia nova. Zero quilômetro aqui que já vai ser aplicada em outra camioneta. Tá? Então, aqui, ó, pessoal. A polia vem com os furinhos. Tá vendo ali os furinhos novinhos aqui, ó? Vamos ver se desse lado tem. Ó, esse lado aqui não tem. E outra coisa. Se vocês for ver, isso aqui é borracha. Dá pra ver ali, Anta? Uhum. Que tô apertando ali, ó, uma borracha? Olha lá, ó. Uma borracha. Olha lá, ó. Uma borracha, tá, pessoal? Ali, ó, quando bate em cima, ó. Ó, barulho, barulho. Se eu bater assim, ó... Não, ali não vai pegar. Borracha. Vê a parte de trás ali? Borracha. Ó, eu vou apertar aqui, ó, lá, ó. Dá pra ver que afundou, né? Não dá pra ver direito, né? Não dá pra ver direito. Ó. Metal. 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 E aqui... Borracha. Claro que é fininho. Então isso aqui é um sanduíche, tá, pessoal? Esse tensionador aqui arrebenta... Arrebenta, tá? Por que que ele arrebenta aqui? O uso. Só que isso aqui, quando tá trabalhando... Tava lembrado antes que ele fazia assim? Uhum. Deixa eu ver. Aparece a minha... Movimento da minha mão, hein? Fica assim, ó, pessoal. Fica coisa de louco. Eu já tenho no canal aí filmado. Essa aqui eu não filmei... Por causa dessas coisas aí, tá, pessoal? Eu tenho polia soldada dessas aqui. Até essa aqui é desse motor que vai ser montado aqui. Que a gente já comprou novo. Pra colocar. Porque o dono disse que quer 100% o carro. Ó. Vamos botar na caixa de novo. E vamos guardar ela, tá? Isso aqui vai ser passado pro Nestor. Tá? Provavelmente eu vou ver se o Nestor consegue... Ele mora longe aqui, né? Mas vamos ver se ele consegue descer aqui pra mim e mostrar pessoalmente isso aí pra ele, tá? Aqui tá a caixa. Não é barato, tá, pessoal? Isso aqui fica acima de 700 reais. Essa polia. Eu não sei bem o valor dela ali, mas fica na casa dos 700, 700 em alguma coisa. Tá? Então isso aqui fica além de desbalanceado, fica pulando. Tá? E a gente já vê que tá até... É, foi feito um trabalho aí, né? Foi imprensado aqui. O pessoal tenta, né? Mas é... É aquilo ali. Tudo que a gente pega na mão, a gente vê que tem gambiarra, né? Por esse miolo aqui... Por esse miolo aqui e essa parte aqui ter rodado, já tirou fora do balanceamento. Outra coisa, tá, pessoal? Uma polia dessa aqui, com o peso que ela tem na ponta do virabrequim, fazendo esse movimento de chacoalho, pode vir a quebrar a ponta do virabrequim, tá? Isso aí é fato, não na tracker. Ah, mas é da tracker? Então não presta, porque... Não, qualquer veículo. Qualquer veículo. Você tiver uma folga excessiva, pode vir a quebrar o virabrequim. Ele começa a bater, né? Começa a fazer aquele movimento. Outra coisa. Bronzina. Bronzina do motor, com uma polia desbalanceada, regaça, tá? Regaça. Às vezes você tem uma folga no motor, no eixo virabrequim, você faz o motor, volta com isso aqui de novo, tá, pessoal? Volta com isso aqui. E logo depois tá lá, folga de novo, o retentor vazando, vibrando o motor e não sabe nunca o que que é. Às vezes é uma polia dessa aqui, que foi feita esse trabalho. Pra mim é um trabalho errado fazer isso aqui, tá? No momento que você bota a solda aqui, ou virou a parte interna de fora, teria que trocar a polia, ou então pegar uma polia dessa aqui e mandar balancear ela. Vai sair a metade. Se eu for pra pagar o preço pra um motoboy levar isso aqui, aí de frete, já me custa cem reais. Cem reais, ida e volta, tá? No frete do motoboy. Cem reais, eles vão cobrar mais uns quatrocentos pila, vai pra quinhentos reais. Tu continua com a polia velha, gasta, tá? Você continua com a polia velha, gasta, enjambrada. Quase no valor de uma polia nova. Tá, pessoal? Então não adianta. Então, o dinheiro que foi gastado nessa polia aqui, se tivesse investido numa dessa aqui, estaria, ó, cem por cento. Dessas polia aqui, eu já devo ter aplicado umas quatro, cinco já, tá? Na tracker. Desse modelo aqui, dessa marca aqui, que é a marca Nakamoto. Aqui, ó. Nakamoto. Essa marca aí, tá, pessoal? Vem me surpreendendo bastante, tá? Tudo que eu tô aplicando dessa marca, não tem volta. Então, não tem dado volta, não tem dado garantia, não tem dado nada. Outra que, que, outra marca aí, já vou deixar pra vocês, que é marca boa aí, que a gente tá usando, é essa Vector aqui, ó. Nas peças da tracker, tem bastante, bastante, parte de rolamento, veio balança Vector também, né? A gente já andou colocando em tracker aí, tá aprovando, tá? Por enquanto, nós não temos, não temos nada de errado nessas peças. Ainda, no sensor de, de, do, 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 do mapa ali, né? Do mapping, né? Que eu chamo ele de, ah, fluxo de massa de ar. Esse ainda eu não tenho uma marca ainda, porque a maioria que a gente tá comprando, nem marca vem, né? É tudo um troço meio clandestino, né? Vamos dizer assim, porque não tem marca, vai saber o que que é, né? Não vem estampado aqui, que nem a Nakamoto, ó. Tu compra, vem Nakamoto, tá? Mas, o que a gente tem comprado lá na China, tem dado um resultado, porém, de vez em quando vem uma caixa com uma peça dentro, que não funciona, tá? É isso aí, já vem, que não funciona. As que eu apliquei em carro, por enquanto, estão segurando a peteca, tá? Algumas podem ter dado problema, não sei porque não veio de volta, né? Mas é mais ou menos por aí, tá, pessoal? Vamos, vamos, mais ou menos, eu não tenho marca pra pensar pra vocês, mas essa marca Nakamoto aí, pode vocês comprar, beleza? Então, mais uma, mais um BOzinho aqui, com mais isso aqui, né? Isso aqui é bizarro, né? Isso aqui pode tirar 20% do, do seu carro lá, né? Aí a turbina vai empurrar, precisa mais ar, e aqui tá uma restrição aí, de ar, beleza? Tá aí, pessoal, aberto aí, a gente vê aqui, parece que foi queimado aqui, tá? Não dá pra falar muito, porque parece que foi mexido há pouco tempo isso aí, não foi a impressão que dá, a junta saiu assim, ó, pessoal, aí, ó, essa parte aqui, simplesmente tava solta, assim, olha aqui onde é que tá queimada, ó, tá vendo aí? Isso aqui é queimada, ó, não limpa, vou tirar, ó, pra ele ver, ó, não limpa, não precisa limpar, isso é queimado, não vai sair, pegar o pano aqui que eu já vou passar aqui, ó, não sai? Não, não sai, a mulher que tá queimada, não sai, aí, ó, tá vendo? O fogo passou pra esse pontinho aqui, aonde dá na água, tá vendo aí? Olha aqui, ó, aí abria a junta, só continuar andando e abria a junta, ó. Achei engraçado se deslocar, porque ela é inteira, né? Ela é grudada, é, não era, é, não era pra ter soltado, não, mas soltou porque queimou, né? Isso aqui é a junta vagabunda, tá? Hum, não é a que nós usemos, já dá pra ver só não pegar na mão. Tava com três picos aqui. Vamos ter que fazer a medida pra ver se tá com a colher. Pode ter isso aí, isso aí é uma grande coisa, sabe, pessoal? É, a medida dos picos, né, na junta. Pode ficar muito taxado o motor e vinha queimar a junta, né? Taxado demais. Por pouco tá, por eles errar, por deixar uma taxa mais baixa, não tem problema de estragar o motor. O problema de estragar o motor é quando deixa acima do que é permitido, porque esse motor aqui já é taxado no extremo, tá? Aqui, ó, vamos botar o pistão pra cima. Quem acompanhou os vídeos aí desde o começo, viu que ele tinha uma batida, né? Ó. Tá vendo a batida aí? Ó. Batida. Tá? Pistão mega, poxa, né? Mega gasto, né? Isso aqui é motor, pessoal, que eles... Aí, ó. O pistão com uma folga toda que ele tem... Não tem mais brunimento aqui, né? Aqui tá pra estar. Tá? A camisa tem desgaste, mas pela folga do pistão já foi brunido isso aqui. Cara, eu tô vendo ainda um resto de brunimento aqui circular. Isso aí foi feito com furadeira aqui ainda, né? Aquele negócio de fazer no lugar, né? Mete a furadeira, tira... Não adianta nada fazer isso aí. Isso aí é só perca de tempo, né? Que é isso aí. Perca de tempo, perca de dinheiro, perca de tudo. Tá? E aqui eles podem ter matado o cilindro tentando tirar os arranhão e as coisas de dentro. Por que que tá botando óleo pelo suspiro? Vamos começar a raciocinar agora, né? Agora é a hora de começar a raciocinar. Tá botando óleo pelo suspiro bastante. Tá tudo entupido, vidro, cheio de coisa lá. É pelo suspiro que tá botando aquele óleo. Por quê? Porque tem essa pequena folguinha aqui. Eu vou molhar os pistões da ponta aqui agora. Muita gente acha que agora é só aplanar, né? Não, vamos dar uma aplanadinha aí e dá tudo certo. Vamos montar. Isso aqui é pra pedir pra se incomodar, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Ai, não dá o barulho mais forte porque tá cheio de óleo ali. Olha aí. Olha só isso aqui. Tá? O que que vocês acham ali quando ele sobe e explode? Que o bico... Que o bico dá aquela... Pauvorizada na hora ali. O que dá aquele fogo mais de um lado. Ele começa... O bico não tá aqui assim. O que que vocês acham que dá? Ele bate, mas ele bate pro lado de cá. Mesma coisa. Fica com água dentro ali. Por isso que ele não bate. Ó. Vai, vai, vai batendo. Não tem conversa. Isso aqui não tem que ver com o dono, né? O que que ele vai querer fazer aqui? Montar? Dá pra montar assim? Dá. O carro tava funcionando. Dá pra montar. Vai continuar botando óleo. Pelo... Porque eu não tenho o que fazer, né? Isso aqui é abrir. Provavelmente encamisar. Camisar, botar pistão novo. Aí mexe na encrenca, sabe? Mexe na encrenca. Porque daí tu abre, lá embaixo... Já as bronzinas tão meia viagem. O que que vai fazer? Fazer o motor. Tá? É isso aí. Tá difícil de não fazer motor de traque, né, Rosa? Nós estamos com o do Joab aí com um problemão que não tem jeito de resolver lá na retiva. Porque é simples o problema. É só bronzina, tá? Não se acha bronzina que dê certo nas medidas certas. As folga, cara, fica totalmente fora. Eu não sei se essa aqui sai primeiro... Dá o pano aqui de novo. Eu não sei se essa aqui sai primeiro que a do Joab. Que a do Joab tá encantada a caminhoneta do Joab. Cara, eu já não sei nem mais o que fazer, cara. Nós nunca tivemos uma situação dessa. Agora eu vou lá levar esse cabeçote aqui lá na retífica. Provavelmente eu vou ver como é que andas, né? O motor lá e... Tô pensando em tirar da retífica lá. Pegar dinheiro de volta, né? Já foi pago, né? Pegar o dinheiro de volta, alguma coisa, pra poder resolver. Ou eles pagam, ou outro pra fazer. Eu preciso resolver o problema. Não sei de que jeito, mas eu vou ter que... Sei lá o que eu vou ter que fazer. É complicado, sabe? Bem complicado mesmo. Só que não adianta também tirar de lá. Essa é uma coisa que a gente pensa. Eles estão se esforçando. Já veio 5, 6, 10 bronzinas. Jogo de bronzinas. Bota lá, não dá certo. E... Então, isso aí vai ficar pro vídeo do Joab. Essa coisarada toda. Mas só pra vocês verem. Que daqui pra baixo, mexer no motor de tracker é complicado. Tá? Não que seja complicado mecanicamente. Nada. O problema é peça. Deixar tudo como... Como a pessoa trouxe a caminhoneta aqui e que ela quer que seja feita. É isso que tá difícil da gente entregar. É aquilo que ela quer. No padrão, certinho. Folga de óleo. Tudo bonitinho. Não vem assim. A retífica... A caminhoneta do Joab, o virabrequim é stunner. Original. Não precisa nem retificar. Só que as bronzinas dele já tava acabada já. Então, foi só polido o virabrequim. Não foi nem retificado. Então, por isso que eu digo. A retífica não tem problema. Não tem culpa nesse processo. Simplesmente eles... Poliram o virabrequim. Mandaram as bronzinas. Quando eu fui ver, não passou, pessoal. É muita... A discrepância é muito grande. Motor de volta. Não. Vamos trocar as bronzinas. Vamos acertar isso. Vamos acertar isso. Pra isso veio cinco jogos de bronzinas standard. Não adiantou. E agora veio já, não sei quantas... Zero vinte e cinco. Pra nós usinar de acordo com as bronzinas. E mesmo assim, parece que não tá dando certo. Porque as bronzinas, sei lá. São encantadas as bronzinas. Então, aqui agora é o seguinte. Nós terminemos aqui. Pessoal, o cabeçote aqui foi um pouco mais demorado pra tirar. Por que foi mais demorado pra tirar? Porque tem muita coisa que não tá no lugar. Ou quase tudo não tá no lugar, né? E aí, a demora, vai ter que ficar remando até conseguir tirar, né? Muita coisa amarrada, de forma errada. Chicote, passar no lugar errado. Eu vou ter que arrumar isso aqui tudo. Pra botar tudo nos lugares certinho. Pra gente conseguir tirar. Eu tirei coisa aqui que em outra caminhoneta eu não desmontaria. Eu não desmontaria porque é só botar pro lado, né? Vai amontando lá, depois puxa de volta pra cima. Esse aqui eu tive que desconectar tudo. Porque tava tudo assim, ó. Tudo trançado. Eles fizeram uma trança de fio assim, ó. Aí tu não consegue tirar do meio dos canos. Sabe? Porque tá travado. Quando ele tá tudo no seu lugar, tu consegue fazer a manutenção certa. Mesma coisa aqui, ó. Tem esses canos aqui do ar-condicionado, ó. Aqui parece que tá longe do motor. Mas quando tu vai fazer a manutenção aqui, meter uma chave aqui, eles tão toda vida te estrovando aqui. Então é bem complicado. Bem complicado mesmo. Mas tá aí. Tá fora. Tá? Agora que nós temos o cabeçote aqui pra desvincular. Que não é só tirar de cima, né? Eu não consegui nem olhar por baixo dele aqui ainda. Eu tô mal de banca, pessoal. Porque é muito serviço na oficina. E a gente acaba... A gente acaba... Os homens já estão usando essa banca na outra caminhoneta. Eu tô literalmente sem banca. Vou precisar abrir um espaço aí pra trabalhar. Aqui, ó. Já começa aqui, ó. Esses parafusos aqui, ó. Esses prisioneiros da descarga aqui estão errados. Isso aqui já foi tirado do original. Que o prisioneiro aqui pra tirar, ele tem um comprido aqui com uma... Como é que eu vou dizer assim? Um apoio aqui, né? Que vai nos oito parafusos aqui. Que a polca fica bem pra fora aqui assim, ó. Pra te conseguir tirar. E conseguir fazer o serviço certo. Aqui eles botaram... Se não tiver nada escorrido aqui, tá perfeito, né? A gente faz tudo certo depois. Bom, a gente vai tirar esse coletor aqui. Vai ter que tirar aqui. Aqui também, esses prisioneiros aqui estão no lugar errado. Aqui no sensor fica ruim de botar a chave. Esses prisioneiros aqui, fica um... Aqui tá faltando, ó. Esses prisioneiros aqui. Um é daqui e o outro é daqui. Tá? Esparafusos aqui. É daqui e o outro é daqui.